Bom dia a todos e a todos. Nós nos trouxemos para uma atividade clínica, que é a primeira vez que eu faço isso. Eu posso ir sofrer o fome? Sim. Ele vai até o fome. Ele vai até o fome? Ele vai até o fome. 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 Então, a fome de chocolate e o fome. Então, o que você consegue? Quando você consegue, o fome de fome, é de já blancir os olhos. Diz-se a fome. Ah, vamos belancir os olhos. E até o fome. E agora temos os olhos. Il deve ter os olhos. Ele vai manter os olhos. Então, a fome de fome. Vamos colocar os olhos. Então, vamosальный de fome de fome. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 o pão Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, vamos colocar o chocolate em nossa preparação. Vamos colocar o chocolate em nossa preparação. Não é mais apres, não é apres para o momento, mas... Isso vai apres. Isso vai apres. Vamos fazer o bairro e o chocolate. Vamos fazer o bairro e o chocolate. É que tem o bairro e o chocolate? É que é não a bairro e o chocolate. Boa noite. Pai, basicamente. Tem que fazer o chocolate? 150 g de chocolate noire. 150 g de chocolate noire. 150 g de chocolate noire, tem que fazer o drinho. Sim, não é. Sim. Não de vermelho. 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 À vermelho. À samo vermelho. Para obtenir bem uma parte bem feita. Para obtenir bem uma parte bem feita. Para obtenir 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 uma parte bem feita. Vamos continuar a receita. Para obtenir uma parte bem feita. Para obtenir uma parte bem feita. Para obtenir uma parte bem feita. Vamos experimentar. Vamos experimentar... Ensino para obtenir uma parte bem feita. Vamos experimentar... Tchau. 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 Tem mais de vapeur, ok? Oui. Eu vou encore... ...mélanger... ...un peu... Eu vou encore ...ménorver un peu... ...le sucre... ...la farise... ...mélanger... 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 ...celles à... ...mélanger... 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 ...je l'épiler... ...le sucre. ...deutile a la poche... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no , Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Parfait. Mas não! Você tem que colar de tempo? Não. Não, 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 não. Então... Não, 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 não. Depois, tudo mundo vai fazer tudo. Tudo mundo? E lá, tudo mundo. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. D'accord? Eu vou me lutar. Eu vou me lutar com a tessura. Eu vou me lutar com a tessura. Eu vou me lutar com a tessura. Ah, sim? E aí, tem que fazer vídeos para me ouvir, hein? Você sabe, tá? Sim, é para fazer... Para fazer... Para fazer vídeos de IRL e tudo isso. Então, você quer que você faça isso? Sim. Para... 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 Está melhor. Está melhor não, hein? Não sei lá. Não sei lá. O que que você fez? O que você vai? Que 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 que? A que 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 a que que na descrição, na descrição, na descrição, no vídeo. Bom, eles estão todos livres. E resta um vídeo. E o que você quer fazer? Ah, ele vai lá, agora... Ele vai realmente ter um pouco de vídeo. Eu vou deixar aqui e lá. Vamos 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 lá.